Se ele tiver uma topada, você não dorme. Todos nós somos importantíssimos dentro desse corpo que nós fazemos parte, que é os seguidores de Jesus. Para que nós possamos entender isso. Então nós viemos aqui nessa tarde hoje, pessoal, em nome de um projeto, minha amiga meia, em nome de um projeto chamado GRAC, Grupo de Apoio Comunitário, vocês receberam um cartãozinho aí. Não estamos aqui em nome de ninguém, da Prefeitura, não estamos em nome do Governo do Estado, porque alguém pode passar por aí e talvez esteja pensando que vai ter uma placa em nome da Prefeitura do Recife. Não tem isso aqui. Talvez alguém passe por ali e diga, ah, eu acho que ele vem em nome do Governador do Estado. Da Governadora, não viemos. Ah, eu acho que foi o Presidente lá de Brasília que mandou ele chegar aqui no R7. Não foi ali, não foi isso. Não. Ah, Dona Zezer, foi alguma igreja que mandou ele para aqui. Como é a nova senhora? Qual é a igreja? Em nome de qual igreja nós estamos aqui? Nenhuma. Salve de palmas para ela, salve de tudo. Não viemos em nome de nenhum empresário. Qual foi o empresário que mandou a gente vir para cá? Qual foi, querida? Já disse a Jesus aqui, ó. Roberto Carlos, falaram entre mim. Foi Totoi, não é Totoi? Cadê Totoi? Não foi trabalhar, foi trabalhar. Não, não foi Totoi que me mandou para cá, não. Nada disso. Nós estamos aqui, pessoal. Porque esse projeto que vocês receberam o cartãozinho, que vocês que são jovens aqui, que têm acesso às redes sociais, YouTube, você se inscreva. Como é seu nome, querida? Magda. Com um nome bonito, eu já tive uma namorada chamada Magda. É, interessante. Ela mora lá perto do Toro de São Marquinhos. Verdade. Então, Magda, você vai lá, ó, no seu YouTube e se inscreve lá. Porque vocês têm que conhecer esse trabalho, pessoal. Se vocês não conhecerem, não valeu a pena nós chegarmos aqui hoje. Eu estou sincero. Não valeu a pena. Vocês sabem que nós estamos trazendo aqui algo minúsculo, muito pequeno. Muito. Que nós poderíamos, eu e muitos que podem ajudar, não ajudam como deveríamos ajudar. Agora, nós, nós que estamos aqui, nós temos o privilégio de termos a roupa, temos o privilégio de ter onde dormir, temos o privilégio de, independente desse alimento, ter um alimento em casa, mas de pessoas que não têm condições nenhuma, nem têm onde dormir, nem têm o que comer, e não faz um dia só, só faz três, quatro, cinco dias. Então, eu queria que vocês passassem a ser anjos voluntários. Sabe o que significa isso? É você dizer que é melhor dividir o pão do que comer ele sozinho. Você chegou aqui hoje, por intermédio de Flávio, por intermédio de um amigo de Flávio, você chegou aqui hoje e não está entendendo nada. Tem pessoas que estão aqui, estão assim, sem entender nada, Flávio. É verdade, Rafael? Tem gente que vai sair daqui e ainda não entendeu. Vocês acreditam nisso? Vai sair daqui e dizer, eu não entendi foi nada. Eu vi cesta básica, eu vi um pastor, eu vi uma empresária falando, eu vi pessoas aqui e não entendi nada. Como é que pode? Vai sair daqui daquela graderia, eu vou até lá na graderia agora, eu vou lá, eu vou lá. Vou aqui, vai sair aqui na graderia, na calçada aqui, e não vai entender nada. Essa é a verdade. Sim ou não? É verdade. Hein? Vai descer a madeira, não entendeu nada. Nada. O quê? É igreja? O que é aqui dali? É o quê? É política? O que é aqui dali? É instituição naquela lei. Era o Olímpico do que nós. Como é esse nome, querida? Lose. Conhece o seu olho aí, meu amor. Eu conquistava o mundo. Dá um salve de pão pra rosa. É lindo o meu olho, irmão. É, é, meu filho. É assim mesmo. É, é. Júnior Fred. Conhece o Júnior Fred. Júnior Fred tem um olho bonito, por isso que ela é casada, culpa no meu nascimento. É verdade. E ela não é. Vai ter gente aqui que vai sair daqui e não entendeu nada. Puxa, recebi essa sexta, não deu pra nada. Só leva dois dias. Mas a palavra... Tá certo ouviu a palavra. Quantos vão voltar aqui? Vamos ser sinceros. Vamos levantar a mão. Quantos eu quero ver aqui na sexta-feira? Quantos vão voltar? Esse carro é a reforma garantida aqui. Quantos vão voltar aqui na sexta-feira? Será que na sexta-feira eu vou estar aqui junto com vocês nesse calor? Hein? Na sexta-feira noite? Essa é a pergunta que eu faço. Dezenove horas. Essa é a pergunta que eu faço. Lá de onde eu vim, água fria? Lá de onde eu vim, água fria? Dezenove. Nós não fazemos reunião com 30 pessoas, 40, 50, não. Nós fazemos com, Magda, 150 pessoas. Na praça, eu fico ali com o meu grupo, esses loucos, uns pelos outros, e na praça a gente atende, vê a glicose, vê a pressão, e eu digo, vá lá pra fazer a consulta. Querida, sabe quantos vão? 150. Recebe a consulta, recebe a cesta, sabe quantos vão? Vou ser sincero, não é? Vou ser sincero. Hein, Vasti? Vou ser sincero, não é, minha filha? Hein? Sim ou não? Quantos de vocês vão vir pra cá sexta-feira? Eu não vou nem olhar pra não chorar de alegria. Quantos vão vir aqui? Poxa, tá vendo, não? Tá enxergando, não? Depois me diga, viu? Quantos vão estar aqui? Porque se não vier, eu vou buscar. Quantos? Hein? Levanta a mão, me se garanta, levanta a mão. À noite. Sexta-feira à noite. À noite. 19 horas. E eu só chego aqui, eu vou chegar cedo na sexta-feira. 19 horas. Vou chegar cedo aqui. Gravou aí? Tá gravado. Glória a Deus. Uma salva de palmas pra todos que vão vir na próxima sexta-feira. Porque esse alimento aqui não dá nem pra chegar na sexta-feira. Não dá. Agora a palavra de Deus, eu vou ler um texto da Bíblia aqui pra vocês. Eu vou ler. Esse texto que eu vou ler pra vocês, que vocês vão ouvir bem direitinho, essa palavra vai durar pra toda a vida de vocês. passageiro. Certo? Então vocês não podem abandonar mais esse alimento. Esse aqui é rápido. É pouco. Passageiro. É só... É simples. É uma simbologia das pessoas que ajudam. Vocês acham que eu comprei tudo isso, filho? Quem acha que eu comprei tudo isso? Seja sincero. O doutor comprou tudo isso. Quem acha? Ei, Júlio, eu comprei todas essas sextas, filho? Alguém? Uma salva de palmas para os nossos doadores, chamados antes, para os doadores. É assim, pessoal. Essas xícaras aí, ó. Eu fiquei triste quando eu cheguei aqui sexta-feira. Eu não disse ninguém. Eu disse, Flávio, cadê o dinheiro da xícara, meu irmão? O dinheirinho que vendeu a xícara pra gente poder comprar mais cesta. Aí eu cheguei aqui. Tem esse lugar de xícara ali, ó. Onde o senhor chega? Cadê? A gente precisa comprar mais comida, pessoal. A gente precisa de xícara aí em cima, não. A gente tem que ter xícara nenhuma em cima e aqui, ó. Mais cestas aqui. A gente precisa... Cadê? Aqui dentro, ó. Ó, Roberto, ele descobriu isso aqui, botou ali. Quase que ele botou embaixo do balcão. Isso aqui é pra dar doação, meu irmão. Pra gente receber o dinheiro pra transformar em comida pra ajudar as pessoas. Aqui, ó. Tá errado isso, ó. Não é real, não é real.